A gente sempre fala que o mundo do trabalho valoriza demais as soft skills, ou seja, aquelas habilidades comportamentais que não se aprende nem na escola e nem na faculdade. Mas hoje é dia de falar daquela pessoa que mais ensina soft skills pra gente. Esse é esse update especial de Dia das Mães que começa agora! Mas antes eu quero contar pra você que o CIE está coordenando uma campanha de doação de cestas básicas. A ideia é ajudar famílias de todo o Brasil que estejam sofrendo com a fome durante a pandemia. Pra cada doação que a gente receber, o CIE vai dar outra. Então se puder, acesse o site bit.ly barra cestas tracinho básicas tracinho CIE e faça uma contribuição. Se não puder doar, se junte com a gente na campanha e espalhe esse link para mais pessoas. Agora sim, vamos pra notícia. Estamos super pertinho do Dia das Mães e hoje é dia de prestar nossa homenagem pra essas guerreiras. Pra isso, a gente reuniu a turma do CIE update mais uns convidados especiais pra saber quais conselhos sua mãe dá ou dava pra você e que continuam importantes até hoje. Conselhos de mãe. Puxa, são tantos que às vezes é difícil de lembrar dos melhores. Um dos que mais me marcou foi a forma como a minha mãe fazia que a gente se comportasse nos eventos e nas casas de outras pessoas. Bastava um olhar pra você saber se você estava agindo bem ou agindo mal. Hoje essas coisas são difíceis. Ao ser nos oferecido um guaraná ou uma bebida, havia antes um olhar para a mãe se ela consentia que nós aceitássemos ou não. E isto me marcou muito e ela também dizia que a gente precisava sempre estar aonde éramos queridos. Se sentíssemos que estávamos sobrando, como ela dizia, em algum lugar, nós deveríamos nos retirar. E um outro também marcante é o comportamento em relação aos estudos. Sempre estudei muito, fui muito dedicado e sempre muito incentivado de uma maneira correta e coerente pela minha mãe. Oi gente, agora é minha vez de falar o que eu aprendi com a minha mãe. Eu aprendi com a minha mãe a ser educada com todo mundo, a sempre falar bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar se está tudo bem e me importar com as pessoas. Levei isso para a minha vida, tanto que hoje todos os meus amigos falam que essa é uma das minhas maiores qualidades. É isso, um beijo para vocês. Fala pessoal, beleza? Eu venho aqui também para dizer uma coisa, na verdade, que minha mãe sempre dizia para mim e acho que todo mundo deve ter passado por isso, eu tenho com certeza disso. Mas você está com seus amigos, você quer sair para algum lugar, fazer alguma coisa, você pede para sua mãe, ela não deixa, ela fala assim, não, você não vai, você não vai e você não vai. E você fala, nossa, mas todo mundo vai. O que ela vira e fala para você? Você não é todo mundo. Quem nunca passou por isso, não é verdade? Acho que todo mundo deve ter passado por isso já, certeza. É isso aí. Oi gente, eu sou a Giovana, essa é a minha mãe Sheila. Olá pessoal, tudo bem? É um ensinamento que ela me passou muito, é que quando a gente quer correr atrás de algo, quando a gente tem uma meta, um sonho, a gente precisa correr atrás, se arriscar, estudar muito, procurar ajuda, pesquisa e ser ousado também às vezes, né mãe? Sim, sempre, sempre, sempre vão ser ousado, saber o que quer e lutar, né, ter objetivo e ir atrás. E essa mãe te ensina alguma coisa que você passa até hoje, que você pensa até hoje? Ah, ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa com princípios, uma pessoa boa, né, vamos ajudar o próximo, é isso que eu penso. Eu também penso, sim. E uma coisa também que minha mãe me ensina muito é ficar longe de estranhos, não chegar perto de pessoas estranhas na rua, né mãe? É, as pessoas às vezes querem, não querem se aproximar por mal, mas é por bem, né, também, então é bom sempre conhecer antes, conversar, o diálogo é mais importante em tudo, né? Exatamente, é isso aí, né? Feliz dia das mães pra todo mundo. Deixa a marca. Vai, fala feliz dia das mães. Feliz dia das mães pra todas as mães que estão assistindo esse vídeo. Um beijo no coração. Até. Tchau. Ó, eu também então vou compartilhar aqui a minha história. Minha mãe sempre se preocupou e ainda hoje se preocupa com o bem-estar dos filhos, né? Então era aquela coisa de sempre recomendar, quando a gente fosse sair, né, que a gente levasse um casaco ou até mesmo um guarda-chuva. Bom, essa história de estar sempre preparado pra qualquer eventualidade, eu acho que eu carrego comigo até hoje no meu trabalho e na minha vida pessoal. Tipo, quer ver? Quando eu saio, carrego essa mochila aqui, né? Então, guarda-chuva. Se bem que às vezes eu exagero. Dois guarda-chuvas. E isso aqui, ó, é o que tá em casa. Três guarda-chuvas. Mais o que tá no carro. Bom, se você também tem em sua vida alguém que cuidou de você e te encheu de bons conselhos, que tal retribuir o carinho dando um super presente nesse dia das mães? Se liga na dica. O Clube C&E mais está com promoções exclusivas. Ah, pera, 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 pera. Você não sabe do que eu tô falando? Bom, eu te explico. O Clube C&E mais é exclusivo pra todos os jovens que têm um perfil no C&E. Com seu login e senha, você acessa uma plataforma cheia de cupons e descontos. Anota aí o site. É o bit.ly barra Clube C&E. Curtiu? Então eu vou deixar um link aqui no cantinho com um tutorial completinho caso você tenha alguma dúvida sobre como entrar no Clube C&E mais. Galera, era isso que eu tinha pra hoje. Eu sou o André e essa foi mais uma edição do C&E Update. Até semana que vem. Tchau! Tchau!